Aleluia sem poder, Cristo sem poder, Cristo sem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo é poder, Jesus sem poder. Uma hora e cinquenta minutos, processão do Cristo ressuscitado em També. Aleluia sem poder, Cristo sem poder, Cristo sem poder, Cristo sem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo sem poder. E Jesus, maravilha, salva-teu e vai fazer, só não faz a sua ativação porque você não vê. A não fecha a luz, a alegria doce e paz, pura raiva e eternidade, se expulsa, salva-teu e salva-teu. Jesus tem poder, Cristo sem poder, Cristo sem poder, Cristo sem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus, Jesus é ressuscitado! Um abraço! Bom dia, hein, seu pé! Bom dia, hein, seu pé! Bem-vindo, meu amor, eu, meu amor! Bem-vindo... Futebol!